Fala galera, estamos aqui no Beast of Bermuda com o novo Tiranossauro Rex Estou averiguando aqui, opa tem uma carcassinha já ali ó Olha só que coisa, e a gente está precisando se alimentar Então vai ser muito bom essa carcaça sair correndo já a toda velocidade Aê, hehehe, muito bom galera, muito bom Vamos dar uma mordidinha aqui nela Aí, deu sorte até da gente conseguir localizar Demos uma pequena, uma leve sorte no caso E ainda essa carcaça aqui está em bom estado O que significa que não faz muito tempo que o dinossauro que faleceu aqui, faleceu Então, eu vou até pegar um pedacinho aqui ó, pronto Beleza, vamos levar agora este pedacinho E vamos procurar algum local para a gente tomar água Porque daqui a pouco a gente vai precisar Já está na metade, então... Então, eu já vou sair aqui para procurar este laguinho Porque com certeza a gente já vai precisar Vamos correr mais um pouco Eu acho que aqui na frente parece que pode ter Não posso utilizar o faro agora ou posso? Olha só, eu posso E tem mais uma carcaça aqui Hummm, interessante Outra carcaça lá para o lado Ih galera, isso não está me cheirando bem Tem ali uma carcaça que parecia que foi há pouco tempo Já tem mais carcaça aqui para cima Isso significa que pode ser que tenha... Olha, aqui está a carcaça Nossa, e olha o tamanho dessa Cara, que tamanho da carcaça, velho Maior que eu, gigante Aqui ó Oh, louco Vou colocar no chão Vamos lá, botar no chão Aí, pronto Até vou deitar aqui para descansar Aí, vamos dormir Pronto, dá uma dormidinha Aí, descansar bastante agora ao lado da carcaça Daqui a pouco a gente levanta Depois que recuperar E já vamos em direção ao laguinho Acabei de escutar outros tiranossauros rex por aqui Vou até dar um grito Na real, eu não sei se é uma boa ideia dar um grito Porque, né Está cheio de carcaça espalhada aqui De repente eles estão causando caos E falando em carcaça Tem mais uma aqui na frente Eita, nossa Vou aproveitar e pegar essa aqui Dá uma mordidinha nela Aí, pronto Peguei E vamos levar ela com a gente Qualquer coisa eu posso utilizar ela como Tipo, como é que eu posso dizer? Um presente Eu acho que seria uma boa Um presente para os tiranossauros rex Nossa, velho Não é que é tiranossauros rex mesmo? Oh, louco Não, não, não Por favor, poupou Caraca, passaram por mim correndo Eu fiquei com medo Mandar amizade Olha o tamanho desse rex Aí, mandei amizade Aê, faço parte da família agora Eu espero Olha a gordura desse tiranossauros rex Caraca Olha o tamanho do cara É um monstro É um monstro, velho Godzilla aqui Só falta o King Kong Muito bom Ok Pelo que parece, agora Vou me estabelecer aqui com eles Vou até deitar aqui Vamos ver se eles me enviam um grupinho De repente, a gente Fica realmente parceiro Vou dar amizade para o cara aqui Oh, bonita sua cor, hein Bonitão, hein Parece de lava Como eu sou bonito Como sou forte Uma hora depois Depois de um tempo A gente entrou aqui numa caverna E sacaçou até onde ele chegou Eita Nossa É o território dos cristais aqui Na moral Os outros ali estão vindo Tá bem escurão aqui Acho que eu vou me alimentar de um cristal Ai, que nojo Qual é, cara? Deixa de ser nojento Comer aqui bem de boa, né Se alimentar, essa delícia Gente, uma delícia Aí, pronto Mais cristal aqui Ok E beleza Onde será que a gente vai agora? Tem água aqui Eu estou até que relativamente bem Em relação a sede Só vou tomar um pouquinho de água aqui Só para ficar 100% O outro está ali pelo lado Será que a gente vai ter que voltar tudo? Caraca, a gente entrou aqui E acabou se perdendo, infelizmente Porque eu não sei se a gente vai conseguir voltar e sair Tipo, voltar vai dar Mas sair eu já não sei Mas eu acho que a gente consegue sim Duas horas depois Depois que a gente conseguiu sair daquele túnel Chegamos aqui agora no mini oasis E opa Escutou alguma coisa Ih, tem alguma coisa por aqui Vamos ficar agachado já Ficar preparado Os outros estão aqui atrás O T-rex grandão já está com uma carcaça na boca Muito bom, maravilha Eu tenho que cuidar para não Não chegar muito perto dessa água Porque vai que tem mosasauro Eu acho que não Mas sei lá, né É melhor prevenir do que remediar Certo Enfim Vamos correndo aqui para o lado Aqui na planície não estou vendo nada além da carcaça Tem mais duas ali embaixo Ó Eu acho que são Ah não, eu acho que são os tiranossauros rex aqui Só pode ser Mas beleza Pelo menos conseguimos chegar aqui, ó E sair daquele grande túnel Que eu achei que a gente não ia conseguir Mas agora a gente está bem Tem comida e água Pelo menos por enquanto Ah, além, claro também Que vocês podem ver aqui, ó Que eu estou 0,642 Então estamos bem já Dá para tentar caçar alguma coisa Ajudar pelo menos um pouquinho E vamos indo, né De repente, algum dino aí da bobeira A gente pega Ih, rapaz Acabamos de encontrar aqui um ninho de mega E eu acho que eles nem viram a gente Muito bom Bora, 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 bora Vamos pegar Ali ele correndo, ó Ele não viu Caraca, ele não viu Pega, 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 pega Vai, vai, vai Para cima Nossa, mordi Ó, tomou mordida Aí, ó, peguei Fugiu para lá Ah, galera O cara escapou, velho O cara escapou O outro está ali Ih, quebrou Mordeu Acertou ele, eu acho Nossa, o pequenininho acertou o rosinha ali Vermelho, sei lá Opa, deixa eu passar aqui Vou ameaçar Pronto, ameaça aí Isso aí, muito bom Opa, atrás a gente tem o apatossauro Cara, que tem o apato aqui atrás Encontramos, então, aqui o ninho Tem mega, tem tudo Aqui, ó Ali está ele Ah, ele vai fugir Eles são adultos, né Tem isso Aquele azulzinho ali Eu acho que é o maior Toma, toma Toma, toma Ah, que eu peguei Ah, velho Eu errei a mordida O outro Ah, mordeu Socorro Socorro, reczão Me ajuda Aí, obrigado Eita, nossa O cara me acertou Ali está ele Ah, meu Estou muito ferido Estou gravemente ferido Ah, ele me feriu gravemente O reczão está ali em volta ainda Eu estou aqui me recuperando Deixa eu andar mais para frente um pouco Ok, aqui está bom Chegou um outro Mega azul Tem dois Eu não sabia Na real, tinha sido atacado pelo outro Caraca, galera Show o clone do cara E o apato está indo embora lá Na verdade, ele está se alimentando Não está nem aí Não estou nem aí Não estou nem aí Ó, aqui indica que eu só estou com o sacramento agora Estou com uma lesão leve Beleza Então, vamos entrar para o Chincha Já estou recuperado até, de certa forma Aí Vamos chegar ali O reczão tentando subir na pedra Ha, ha Reczão ali bolado Eu tenho ponto para Não, não tenho ponto para distribuir, não Ó, estou ameaçando ali Outro ameaçando Ó, só aquele azul lá, ó O maiorzão Que é o maior No caso Ava Os outros são mais ou menos Do nosso tamanho Aí, ameaçando ainda O recz está bolado Não para de gritar Aí, ele pulou aqui, ó Ele pulou Vamos atrás Vou pegar, vou pegar, vou pegar Não, ele fugiu Volta Não podemos se distanciar também Aí Mordei Acertei Acertei a mordida Aquele rosinha ali tomou Ok, agachar aqui de novo O outro está vindo por ali Ó, está vindo aqui, ó Quase, quase, quase Calma, respira O problema é que os megas saem pulando, né Então Meio complicado acertar a mordida neles Ó, os dois aqui Tá outro recz ali em cima E a gente está para cá, ó Ó, toma, toma, toma Aí, mordi Ai, tomei mordida Tomei mordida Mordi Tá, acertei Acredito eu E como é que eu estou aqui? Nossa Ah, metade da vida Tá, beleza Metade da vida só Agachar aqui de novo O problema é que eu não sei se a gente está acertando ou não Por isso que é complicado Ó, deitou lá, ó Aí, bora, 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 bora Vamos lá Aí, mordi Beleza Ai, socorro Acertou ele? Acho que acertou Nossa, eu estou muito ferido Vamos subir para cá agora E ficar à beira do precipício aqui Pronto Ficar bem aqui, ó E deitar Caraca, vamos deitar muito agora Deitar muito porque eu estou muito ferido Eles estão lá embaixo Ó, se eu ficar aqui já está de boa Tá tudo bem Caraca, o bicho passou correndo aqui a toda velocidade Mas eu ainda estou recuperando Mas eu ainda estou recuperando Agora eu estou com 233 de vida Beleza Caraca, 16 de lesão E o sangramento que está baixinho Ó, correram para lá agora Então eu vou ter que recuperar do sangramento E a lesão também O problema é que Com certeza os Mega não vão deixar O bom Olhando por um lado É que a gente Peraí Peraí Cadê o Tiranossero Rex adulto? O cara abandonou a gente? É isso mesmo? Quase ideia, meu irmão O cara abandonou Ele pegou alguém Pode ser que ele tenha pego alguém Ó, fugiu Aí, os Mega correram Aê Maravilha Muito bom E aqui, ó Já estou me recuperando O sangramento passou Perfeito, galera Olha só Conseguimos aqui Ah, não O Rex está aqui, ó Caraca, me desculpe Me perdoe Me desculpe Achei que tinha abandonado a gente Aí a gente conseguiu vencer Conseguimos expulsar Só está o Mega branquinho ali agora Mas pelo menos A gente já está mais de boa Aí o Rex está ameaçando Aí, tomamos o território dos Megas Aê E é sobre esta batalha Que a gente vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Se divertido Não esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente Vário sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Cara, foi tenso Foi tenso Mas conseguimos sobreviver aqui, ó Estamos recuperando bem 402 de vida Está de boa, galera Está de boa Foi uma longa batalha E muito boa ainda Aplausos 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 Aplausos